A sessão plenária desta terça-feira foi presidida pela deputada Renata Souza. Em homenagem ao mês das mulheres, comemorado em março, as parlamentares da Alerj vão se revezar no comando das votações. Foi discutido o projeto de lei complementar, que propõe alterações e novas regulamentações na gestão do Fundo Soberano do Estado. O fundo foi criado em 2021 para receber recursos excedentes da exploração do petróleo e do gás natural. Entre as alterações propostas pelo deputado Fred Pacheco, estão a adoção de medidas para facilitar e dar mais segurança jurídica na alocação de recursos no fundo. E mudanças na composição do Conselho Gestor, que é o órgão responsável por definir as diretrizes para a utilização das verbas disponíveis no fundo. O Conselho hoje é formado pelos secretários de Estado da Casa Civil, de Planejamento e Gestão, de Desenvolvimento Econômico, de Fazenda e de Energia e Economia do Mar. De acordo com o texto, também vão integrar o Conselho um deputado estadual indicado pela presidência da Alerj e um representante do Poder Legislativo ligado à Procuradoria-Geral da Assembleia. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. A gente propôs que, de fato, a sociedade civil estivesse bem representada, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, e tendo, de fato, alguém do Legislativo que é a pessoa que hoje representa efetivamente a sociedade civil através do voto soberano, e também tendo a Procuradoria-Geral do Estado, que é também um órgão importante, fiscalizador e que pode auxiliar no controle desse processo. Então, a grande mudança deste PL é fazer essa reorganização do processo, criando o seu Conselho Gestor e também os comitês consultivos, que são os comitês que também vão fazer parte deste momento. Analisada também a mensagem do governo que reajusta de R$ 70 mil para R$ 120 mil o valor final dos veículos com isenção de ICMS destinados para pessoas com deficiência física, visual, mental, síndrome de Down e autistas. Na justificativa, o governo explica que o custo da fabricação de automóveis no Brasil teve um reajuste de mais de 33% de 2009 a 2018. Para realizar essa alteração, o Poder Executivo internaliza dois convênios de ICMS, um de 2021 e outro de 2023, aprovados pelo CONFAES, o Conselho Nacional de Política Fazendária. O texto aprovado segue para análise do governo. Pela realidade do país, é muito difícil você comprar um carro zero quilômetro e que atenda às necessidades com R$ 70 mil. Então, aumentar para R$ 120 mil, isso ajuda muito. Nós estamos fazendo esse aumento paulatinamente, estamos negociando para que suba para R$ 200 mil, mas face ao processo de recuperação fiscal não está sendo possível. Então, a gente entende também que dá para fazer de maneira paulatina, mas sem dúvida nenhuma já é um avanço e a gente considera isso um grande ganho para a pessoa com deficiência. A deputada Célia Jordão pede ao governo a implantação do programa Cartão Material Escolar na rede pública de ensino. A ideia da parlamentar é garantir o material escolar para os alunos das escolas públicas e estaduais. A concessão do benefício pode ser feita por meio de auxílio financeiro, para que os pais ou responsáveis comprem o material, ou pela distribuição direta dos itens adquiridos pela Secretaria Estadual de Educação. A proposta aprovada em segunda discussão depende da sanção do governador para se tornar lei. Foi para dar para esse aluno autonomia dele ir no próprio comércio, escolher o seu material escolar, isso também barateia os gastos do governo do estado, mantém as despesas dentro do próprio estado do Rio de Janeiro e gera também arrecadação, porque normalmente quando você promove licitações grandes, os fornecedores maiores vêm de outros estados, então essas despesas não são realizadas aqui em solo fluminense. Projeto do deputado Carlos Mink garante às mulheres o direito a exercer a maternidade com autonomia, não devendo ser submetidas à violência institucional motivada por seu estado de saúde, uso de drogas, condição étnico-racial ou econômica. O texto veta as decisões arbitrárias de afastamento de mães e crianças, sem o devido acompanhamento por equipes das unidades básicas de saúde, consultórios de rua e centros de atendimento psicossocial. A exceção é para casos em que a criança for submetida a maus tratos e negligência comprovada. O processo de adoção deve ocorrer apenas quando estiverem esgotados os recursos para manter a criança com uma família natural ou extensiva. A proposta recebeu seis emendas e vai ser analisada pelas comissões. determina que haja um acompanhamento, um familiar, a defensoria pública, uma razão de peso para esse afastamento. Por exemplo, se infringe castigos, maus tratos à criança, aí sim justifica o afastamento. Mas apenas pela vulnerabilidade da mulher, sem a defensoria, afastar definitivamente é uma coisa muito grave. Então, a lei garante a maternidade e estabelece em que condições isso pode realmente haver esse afastamento. Outro projeto da deputada Célia Jordão autoriza o governo a implantar o programa Cartão Material de Apoio ao Trabalho Pedagógico, destinado à compra de materiais para professores, pedagogos e coordenadores pedagógicos do ensino médio da rede pública estadual. A Secretaria de Educação do Estado deve listar os itens que compõem o material de apoio que será concedido uma vez ao ano. O governo também pode optar por distribuir o material ou conceder um auxílio financeiro aos beneficiados. A proposta aprovada em primeira discussão ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Quando você fornece um cartão, não é que é como um cartão de débito, para que ele compre numa rede credenciada o material que ele precisa e que ele ajuda inclusive a secretária a construir essa listagem, ele possa diretamente nesse comércio credenciado adquirir esse material, isso facilita o seu trabalho, mantém o mercado aquecido, o comércio aquecido e fica muito mais facilitado o seu dia a dia no desenvolvimento do ensino para a rede pública. Eu acho que isso ajuda a todos, ajuda o comércio, gera emprego, gera arrecadação para o Estado, então a ideia também é da mesma forma que o cartão material escolar e o cartão uniforme que ainda vai entrar na pauta. O Rio de Janeiro pode ter uma campanha informativa e de conscientização sobre a importância dos métodos e das técnicas contraceptivas. A campanha deve ser destinada às unidades públicas de saúde, escolas da rede pública estadual e empresas contratadas pelo poder público. O projeto da deputada Tia Ju prevê a distribuição de material impresso nesses locais, além de divulgação nas páginas eletrônicas das secretarias estaduais. O texto garante ainda a oferta pelo SUS de diversos métodos contraceptivos. A proposta aprovada em segunda discussão segue para análise do governador. Foi discutido também o projeto que torna obrigatório o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha para turmas do ensino médio de escolas públicas e privadas do Estado do Rio. O projeto do deputado Márcio Canella foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Profissionais da área de saúde, planos e seguradoras de saúde podem ser proibidos de exigir o consentimento de cônjuge ou companheiro para autorizar a realização de procedimentos contraceptivos. A regra vale para qualquer tipo de método, como colocação de DIU, o dispositivo intrauterino, implante contraceptivo, injeção anticoncepcional e outros. Quem descumprir a regra pode sofrer as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e as multas serão convertidas para o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O projeto da deputada Franciane Mota foi aprovado e retorna a pauta para a segunda votação. É uma coisa que a gente sofre na pele, que a gente já está aqui, eu já sou deputada, já fui prefeita, nós estamos conquistando cada vez mais espaço, mas ainda não somos donas do nosso próprio corpo. Então isso é uma mudança que tem que acontecer o mais rápido possível. A deputada Renata Souza quer estabelecer diretrizes e princípios para a implementação de políticas públicas da economia do cuidado no Estado do Rio. A economia do cuidado é o trabalho realizado majoritariamente por mulheres de dedicação à sobrevivência, ao bem-estar e à educação das pessoas. O objetivo da proposta é que o poder público forneça instrumentos para reconhecer as múltiplas formas de trabalho, garanta direitos e a socialização das tarefas do cuidado. O projeto também autoriza o governo a criar o Plano Estadual de Políticas Públicas do Cuidado, que vai promover ações e medidas para um modelo solidário de gestão das tarefas do cuidado. O texto recebeu nove emendas e retorna às comissões da Casa. Cria diretrizes para que o Estado possa fomentar um programa de economia do cuidado no Estado do Rio de Janeiro. Isso permite que as nossas mulheres também tenham seus trabalhos reconhecidos. Esses trabalhos que não são remunerados, que também sirvam para a compreensão geral das dificuldades que essas mulheres têm, seja com as duplas, triplas jornadas de trabalho, mas seja também pelo não reconhecimento do Estado de uma ação tão importante para a economia do cuidado. O que é 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 que é